Olá a todos, eu sou o professor Josemar, professor de matemática do IFPE Campos Pesqueira, e nesse vídeo eu vou resolver mais uma questão do eixo do tema probabilidade e estatística, tá bom? Considere todos os números x tais que, olha só as condições. Primeira, x não pertence a esse conjunto. Segundo, esse conjunto aqui, ou seja, o anterior incluindo x, tem média aritmética e mediana iguais. Nesse caso, o produto de todos esses números x é inferior a mil. Vamos analisar. Primeiramente, eu vou calcular a média aritmética desse conjunto. Veja que ele tem 7 elementos, o 2, o 4, o 7, 9, 12, 14, 6 elementos, incluindo x, ou seja, 7. Então, a média aritmética vai ser a soma de todos. Então, vai ser x mais a soma de todos esses daqui, 2, 4, 7, 9, 12, 14. Pode somar aí, vai dar exatamente 48. E aí, claro, como tem 7 elementos, eu vou dividir por 7. Então, essa expressão representa a mediana x barra desse conjunto, ok? Beleza. Agora, eu vou calcular a mediana desse conjunto. Olha só, vamos primeiro relembrar, bem rapidamente, como se calcula a mediana. Olha só, a distribuição aqui de números, 3, 1 e 5. A média aritmética desses três elementos aí, desses três valores, é muito simples de se calcular. Soma 3 mais 1 mais 5, divide por 3. Porém, a mediana é um conceito diferente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar essa distribuição, ou seja, colocar em ordem, seja ela crescente ou decrescente. Eu vou optar em colocar em ordem crescente, ou seja, vou apagar aqui o 1 e o 3, e o 1 vai vir primeiro do que o 3. Feito isso, eu vou considerar o elemento central, ou seja, aquele elemento que divide a distribuição de valores no meio. É o 3. Veja que antes do 3 tem um elemento, que é o 1, e depois tem também um único elemento, que é o 5. Ok. Veja que é uma quantidade ímpar de termos, né? Veja, só tem três elementos aqui, o 1, o 3 e o 5. Quando a quantidade é ímpar, é fácil você calcular. Josemar, e quando a quantidade de elementos é par? Por exemplo, se tivesse aqui antes do 5 o 4, como é que se calcula agora a mediana? Aí, nesse caso, você vai considerar os dois elementos centrais, o 3 e o 4. Esses dois dividem a distribuição ao meio. Veja que tem um elemento para cá e um elemento para cá. E aí você faz assim, 3 mais 4, 7, dividido por 2, 3,5. Então, a mediana, nesse caso, seria a média aritmética dos dois termos centrais, 3,5. Ok. Dito isto, nós vamos... Sim, a gente costuma representar a mediana dessa forma, M índice D, mediana. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Vou apagar aqui. A gente já reviu rapidamente, assim, o conceito de mediana. E agora, eu vou colocar aqui, desse conjunto, o 2, o 4, o 7, o 9, o 12 e o 14. Ok? A questão fala que esse valor x não está nesse conjunto, não faz parte desse conjunto. Ok? Então, x, esse valor aqui, x, nessa distribuição que já está ordenada, é uma ordem crescente. Vejam que o x pode ser menor do que 2, por exemplo, pode ser 1, pode estar aqui, pode estar entre o 2 e o 4. Concordam comigo? Por exemplo, x pode ser 3, 3,5, por exemplo. Mas, veja, se não é fácil perceber que qualquer que seja o valor de x menor do que 7, ou seja, mais uma vez, tendo como exemplo x menor do que 2, x igual a 1, veja que a mediana seria quem? 7, porque seria o termo central. Vocês concordam comigo? Ok? Veja que se ao invés de ser 1 fosse 3, ou seja, entre 2 e 4, a mediana continua sendo 7, porque eu teria 3 termos antes do 7 e 3 termos depois do 7. Na verdade, a gente vai concluir isso daqui. Veja se vocês concordam comigo. Se x for menor do que 7, a mediana é, portanto, 7. Ok? Só que agora, vocês concordam comigo que o x, esse x pode ser um número entre 7 e 9, por exemplo, 8. Estou pensando aí no número inteiro, né? 8. E sendo assim, veja que o x é que ia ser a mediana, ia dividir a distribuição ao meio. Ficou claro isso daí? Então, se x estiver nesse intervalo maior do que 7 e menor do que 9, a mediana é x. Porém, x pode ser um número maior do que 9, pode estar entre 9 e 12, aqui é 14, né? Entre 9 e 12, pode estar entre 12 e 14, vai ser maior do 14. Mas o que importa é observar que qualquer que seja esses valores aí, nesses intervalos que eu acabei de citar, a mediana sempre vai ser 9. Por exemplo, se x estiver entre 12 e 14. Se for 13, por exemplo, veja que eu vou 3 elementos para cá, ou seja, à direita do 9, 3 antes do 9, consequentemente, 9 seria a mediana, ou seja, se x for maior do que 9, é isso que importa observar, a mediana vai ser 9. Então, tem três valores possíveis para a mediana, 7, x ou 9, ok? Eu vou apagar aqui, porque a gente já compreendeu isso, e agora eu vou atacar, digamos assim, essa informação. A média aritmética e a mediana são iguais. Veja, se a mediana for 7, isso significa dizer que x mais 48 sobre 7, que é a expressão que representa a média, vai ser igual a 7, que é a mediana. As médias aritméticas, perdão, a mediana e a média aritmética são iguais. Nesse caso aqui, resolvendo essa simplesinha equação do primeiro grau, a gente vai descobrir que x é igual a 1, mas a mediana também pode ser x. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente vai descobrir, vai ficar assim, x mais 48 igual a 7x, né gente? Isso aí, vocês com certeza fazem rapidamente, x vai ser igual a 8, né? Porque vai ficar 7x menos x, 6x, x igual a 48 dividido por 6, 8. Ou, por fim, igual a 9. Então, você teria x mais 48 sobre 7, igual a 9. E aí, portanto, x vai ser igual a 63 menos 48, né? 15. Ok? Tranquilo? É isso mesmo. Então, essas são as três opções para os valores de x. E vejam que x igual a 1 não pertence a esse conjunto, 8 também e idem para o 15. Então, já descobrimos que são três possíveis valores. 1, 8 ou 15. Não, não vou apagar não. Aqui dá para fazer já. A afirmação da questão é a seguinte, ó. O produto de todos esses valores é inferior a 100. Só que se você fizer 1 vezes 8 vezes 15, dá 120, que é maior do que 100. Logo, essa afirmação está falsa. Ok, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.